Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, eu trago com vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Hangry Shark World O vídeo de hoje está espetacular, galera Olha isso, vamos ver aqui, vou pegar, olha isso, vou pegar a baleia assassina, galera Isso mesmo, a baleia assassina, vamos esperar abrir, eu abri, 420 de ouro Vamos passar aqui, para desbloquear o atômico, possui a baleia assassina e a mamãezona E agora o tubarão zumbi, galera, possui a baleia assassina e a mamãezona Vamos comprar aqui a baleia junto, galera Olha isso Show, show de bola, top, moleque A baleia nossa, comemora aí Agora vamos ver, vamos ver, desbloqueou, galera E agora, vamos ver aqui, vamos obter aquele aqui Ô rapaz, tem que pagar 1.500 gemas Joias, né? Vamos ver aqui o tubarão 1.500 também, galera Deixa aí no comentário aí, se é para eu comprar os dois tubarões ou não Vocês vão dar o papo reto aí e vão me falar, valeu? Mas vamos fazer uma gameplayzinha aqui com a nossa baleia assassina Vamos usar ela e vamos equipar ela aqui, galera Vamos colocar ela sinistrona aqui, ó Vamos ver aqui que a gente vai equipar aqui, ó Essa, vai, não Vamos equipar com essa daqui que é sinistrona aqui, ó Ih, nossa, 1.500 de ouro, não comprei não, ó Vamos equipar com Com esse filhote aí de De megalodon Vamos equipar aqui com A águia, né, galera Vamos voltar aqui, vamos botar aqui, ó Vamos equipar aqui com Com aquele bagulho de turbo Show O mapa não precisa, vamos ver aqui, galera Vamos equipar ela com o quê? Cavassoura, vamos equipar a cavassoura, né, galera Vamos ver aqui Vamos equipar com o quê? Vamos equipar com o sapo, show É tudo aqui Halloween, galera, ó Chapéu da bruxa Vamos ver aqui, ó Equipar aqui com O que é isso aqui, galera? Esse daqui é da bruxa também, vamos equipar Isso aí Completo Equipar uma porra toda Vamos para a gameplay aqui Vamos para a gameplay Ih, vamos ver aqui quem é dojinha Mas aqui é a galera frenética, ajudando pra caraca Olha isso, galera O Word, ó Show O Iania mandou aí, galera Show Mais 84 gemas Do Pedro Henrique O... Antonete Pinto Mais 26 amigos do ar Show de bola Mas vamos rápido aqui pra gameplay Pra gente não perder tempo E vamos ver qual o oceano que nós vamos Vamos no... Da Islândia, galera Eu curto pra caraca esse oceano aqui Então vamos arrebentar Galera, se você está chegando agora No canal Nunca tinha visto aí O canal, se inscreve Aciona aquele sininho lá Pra receber as notificações E deixa o like Compartilha com o geral Tamo junto E vamos pra gameplay Que vai ser sinistra aí, ó A baleia mergulhando Olha isso Top demais, galera Chapeuzão da bruxa Vamos ver se ela é boa, cara Vamos ver Olha aí, caraca Sinistra, mano Levinha ela, rapaz Já caiu bocanhando o ser humano ali Show de bola Agora vamos ver aqui, galera Vamos lá, vamos lá Show Isso aí Vamos ver Cadê? Pega Vamos ver no mapa aqui Vamos... Sapecar geral Vamos pegar as letras também Vamos fazer uma paradinha maneira, galera Vamos fazer uma paradinha maneira Show Olha, é rapidinha, galera Olha isso Muito top, hein Eu tô curtindo A mamãezona não tava curtindo, não No nível 1 Ela eu curti, hein, galera Turbinho pequenininho Fraquinho, turbinho O tubo já não é muito bom A boquinha é miúda também, ó, galera A boquinha é miúda, hein Mas vamos lá Quando ela tá com tubo Ela é bem rapidinha, cara Pega o tubarãozinho aqui Tubarãozinho aqui Que putz, grilo Mais show A letrinha ali Sapina H Caraca, malandro Que que é isso? Ela é sinistra mesmo, hein Top Vamos fazer bonito com ela, hein Deixar ela no nível máximo aí Vai ser carne de pescoço, galera Ela é pequenininha, galera A baleia aqui é pequenininha Show Opa, febre de ouro Top Pega essa tartaruguinha aqui Pega Vamos lá, galera Ela é rapidinha Mas ela é pequenininha Tô errando muito Não tô acertando a mão ali Pra pegar as paradinhas Porque ela é pequena E eu tô passando direto Vamos lá Vamos ver aqui, ó Tem uma letra N ali Ih, rapaz Ela tá tudo pertinho ali, ó Como ela é rápida Quando ela tá com tubo Ela é rapidinha pra caraca, mano Muito top Acho que tá aqui, ó A letra, ó Falei? É caraca, malandro O que que é isso? Vamos ver Vamos ver a outra letra Show Vamos passar por aqui, ó Pega esses peixinhos aí Pega ele Show Cara, ela é muito rápida, mano Curti demais Explode Isso aí Explode Explode que aqui é tuba Não tem essa parada Show É, malandro Olha lá Top Destrói tudo Vamos ver agora aqui, galera Tem um baúzinho ali Pegamos um baú só Falta uma letra Vamos ver ela, gigante Cadê a letra? Cadê a outra letra? Ih, tá lá embaixo Vamos pegar aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos pegar esse baúzinho aqui Vamos por etapa Pega esses humanos aqui, ó Pega esse Pega esse aqui, show Isso aí 126 Só de ponto, cara Muito pouco Isso aí Rebenta Moleque Eu peguei o baú Agora eu não lembro se eu peguei o baú Não, peguei não Tá ali, ó Show Morrendo de fome, mano Morrendo de fome E esses peixes aqui Mata, mano Esses peixes aqui Quebra a firma Pega a tartaruga Isso Salvou ali a tartaruga Senão ia dar ruim pra gente, galera Vamos pegar esse Ih, após Os peixes tudo fugiram Pega esse tubarão Pega Show Tem um humano aqui Querendo ferrar a gente, hein Isso aí, isso é muito bonito dele Top Vamos que vamos Isso Olha isso Pega esse humano aqui Top Isso aí Vamos que vamos Pega esse tubarão aqui, ó Pega esse tubarão Isso aí, tubarão branco Rebenta ele Rebentamos Show Isso Ih, febre de ouro, galera Agora eu perdi a letra aqui A letra aqui, ó Show Vamos sapecar geral aqui, ó Que a gente pegou a letra E vamos ficar gigante Gigante Já ficamos sinistros Olha isso, moleque Olha a baleia assassina Sapecando tudo Passando direto Pega esse baleão Pega esse baleão Caraca, come logo Esse baleão, cara Putz, grilo aí Tô perdido aqui, hein, galera Não tô conseguindo Tabular Pá de pegar Destrói isso Show Pô, galera Não peguei em nada Vocês acreditam nisso, cara Olha isso Ela é muito rápida Eu tô sem controle dela Muito top Mas tá parada aí Deixa no comentário de vocês, galera Se é pra comprar o... Aquele tubarão lá Sinistrão lá, né O atômico E o... Tubarão Zumbi, galera Deixa no comentário aí Quero o que vocês falam aí pra mim Vamos lá Vamos lá Que ali tem ouro pra caraca Vamos pegar esse tartarugão ali Show Olha isso Ela já cai direto ali Febre de ouro de novo Top Pega a geminha ali Passei direto Vamos pegar a gema Não pode deixar passar, não Ih, moleque Show, hein Show Olha isso Vou de novo pra febre de ouro Pega ali Pega ali Deixa eu passar, não Isso aí Top Vamos sapecar geral aqui, ó Galera Top Aí, até que melhoramos aí Ó, mega febre de ouro, galera Pega esses tubarão Show Pega essa aqui, ó Top Pega, cadê? Porra, mano Tô passando direto Pá, de que que é isso? É muito peixe, malandro É um bombom aqui, ó Ih, agora foi bem bonito, hein, galera Foi maneiro, hein Curti, hein Foi bem bonito ali Show Se eu morrer aqui Vou parar a gameplay Pra ela não ficar longa, né, galera Depois a gente traz mais Pega Isso aí Quando a gente tá sem sangue Vem aqui pra cima aqui Que a gente sapeca Ih, caraca Minha atacou, malandro Não sabia não Que atacava não Morri Galera, essa parada aí Olha aí Será que vai pro nível 2? Show Foi pro nível 2 Top demais Vamos passar aqui, galera Olha isso, galera Vamos de novo no Tubarão Aqui, vamos ver se mudou alguma coisa Que eu fiz a gameplay aqui Sei lá, né, cara Será que aí depois tem que ser com ouro Não tem que ser com gemas Vamos ver, obter aqui Show de bola 1.500 gemas Deixa aí no comentário, galera Se é pra eu comprar ou não Gemas eu tenho Graças a vocês Que estão sempre dando moral aí Ajudando Infelizmente eu não posso ajudar de volta Entendeu? Mas essa parada é que eu tenho Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Valeu Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui